E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de A Lenda dos Campeões, pessoal! Olha lá o Gairos aqui do lado, hein Gairos? Bom pessoal, no último vídeo a gente pegou o Bubassauri, evoluiu ele pra Ivysauro Hoje eu vou treinar mais os meus Pokémons, a gente vai tentar deixar eles no nível competitivo Porque amanhã a gente vai enfrentar o terceiro Ginásio Apesar que eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma, mas enfim, a gente vai enfrentar o terceiro Ginásio amanhã, certo? E hoje eu quero mostrar algumas coisas pra vocês, por exemplo, a minha... Eita, o que é aquilo ali atrás, gente? Caralho, achei alguma coisa ali, ó E eu preciso mostrar algumas coisas pra vocês, pessoal, Gairos, volta pra Pokébola, vai E deixa eu voltar aqui com a HUD E eu queria mostrar porque eu me mudei e tal, eu tô no Bioma de Neve O pessoal falou que foi um dos primeiros a achar o Bioma de Neve aqui nos comentários, né? E a galera falou pra eu treinar, tentar treinar no Bioma da Savana Que aparentemente lá tem Pokémons fortes pra eu treinar Então demorou, a gente vai pra lá depois daqui Só antes vamos ver que... Ah, acho que é algum ginásio isso aqui, né? Será que é o Ginásio da Neve? Será que é isso aqui, gente? Vamos lá Deixa eu já... Bom, vai ter bicho aqui, né? Ah, é o Ginásio do Gelo, ó que legal Eu tava vendo no chat lá do pessoal aqui da série esses dias Que aparentemente o lugar de invocação do Articuno fica por aqui também, tá ligado? Mas até eu achar ele vai uma bica, então eu não vou procurar não Então os Pokémonzinhos elétricos... Bom, tudo bem Vocês devem estar curiosos pra ver a mudança, né? Tá muito bagunça ainda, mas eu acho que é só pra ser uma base mesmo Eu tô expandindo ela lá, vocês vão ver Vamos dar aqui, ó É só da barra, é... Home, acho que dois É isso que eu tenho que colocar? É Aí já teleportei... Eita porra, velho Caralho, eu caí ali, teleportei caindo, que merda Bom, ah... Eita porra Caraca, velho Tem o... Tem presente do Metz? Que da hora Eu já vou abrir, peraí Antes eu queria mostrar Ó, eu coloquei tudo por aqui, né? Então fiz essa bagunça de forno Aqui tá uma zona Aqui tá o baú de coisas minecraftianas Então tem diamante, ouro, metal, vidro, areia, martelo, pedra E aqui das coisas do Pokémon Eu preciso andar com esse item finder aqui O pessoal falou que esse bagunça é importante Ah... E aqui tem as coisas do Pokémon Então eu tenho uma pedra da lua Eu tenho algumas coisas nesse estilo Certo? Deixa eu ver Aqui temos algumas berries Aqui não temos nada, ok? Mano, eu tenho presente, velho Eu tenho um presente do Metz Então vamos abrir o presente do Metz Porque agora eu fiquei feliz Que lindo, Metz Me deu três Ultra Balls e uma Heavy Ball, velho Que foda Puta, que delícia, mano Precisa muito de Ultra Ball, caralho Olha aqui Ah, moleque Tem mais um presente Que que é esse aqui, velho? Ah, Nanana Ei, velho A Nanana me deu presente também Ah, me deu duas Love Balls Duas Ultra Balls Caralho, Nanana e Metz Obrigado, velho Nossa, eu precisava muito de presente Sério Eu já ia ter que produzir Pokéballs Eu tava com a maior preguiça Olha, é um Pidgeot ou é um Pidgeotto? Não sei Mas eu preciso evoluir o meu que tá ali, né? O meu Pidgeotto ali Tá paradinho Ahn... Cara, o servidor tem muita coisa maneira acontecendo Olha, muito prédio Muito castelo Muita casa irada Olha pra lá, mano Ali tá a casa da excelência Do Yoshi Do Montalvão Tem muita coisa irada acontecendo Mas eu realmente quero achar a savana Ahn... Ai, Vissauro Acho que agora eu mostrei tudo pra vocês Né? Se eu der Barra Home 1 Eu vou lá pra minha primeira... Ah, não É T-T Barra Home Se eu der Barra Home Eu venho pra cá, certo? A casa abandonada E... Aqui, ó Aqui tava os fornos, né? Que tão os presentes do pessoal E tal Eu larguei algumas coisas aqui Tipo o Dirt Isso aqui virou tipo um grande lixo pra mim, né? Ahn... Esse aqui ficou vazio Porque tinha coisas do... Só de Pokémon ali Ahn... Então, por aqui É isso, jovens Aqui a casa tá aqui Aí eu mudei a plaquinha, né? Na porta Antes tava a casa do Patife Agora virou caverna Patife E, tipo Por aqui eu consigo chegar em vários lugares Inclusive Aqui embaixo eu tenho um portal do Nether, né? Então, caso eu queira ir pro Nether Por algum motivo Pegar minério Sei lá Eu tenho como entrar por esse portal daqui Só que esse portal meu Ele interligou com o portal do... Do Vector, mano Então... Do Vector? É do Vector? Acho que... Não, é do... É do Absinto, eu acho Então eu até tenho essa entrada aqui e tal Tipo que o Absinto aparentemente Já deu uma boa explorada Vocês tem que ter uns caminhos de pedra ali E aí Se eu pegar ele de volta, né? Vocês vão ver que talvez eu nem volte Pra minha casa, ó Talvez eu volte pra dentro da casa do... Do... Do Absinto, ó Ó, voltei Pra casa do Absinto Só que ele já deixou aqui pro lado de fora Então, beleza Acho que é do Absinto Essa aqui não é do Vector Não é do Vector Fica lá atrás Ai, deixa eu fechar a porta dele Bagunça, rapaz Bom Beleza, pessoal O pessoal já tá preparando várias coisas aí, né? Várias coisas Minecraftianas Que são bem importantes De uma maneira de... Olha, o pessoal fez pontes, mano Nossa, essa galera é muito prestativa mesmo, viu? E a minha torre... A torre Patife está ali E eu vou ter que subir... Não, eu não tenho que subir na aula, não Eu vou comer Deixa eu ver Eu tenho cinco peixes ali pra cozinhar Então é o seguinte Eu vou subir lá Vou cozinhar esses peixes E vou voando em alguma direção Que eu imagine Pra onde possa estar a savana, né? Porque o pessoal falou que Nos comentários que é um bom lugar pra treinar Beleza? Então, chegando na savana Evoluindo Pokémon Alguma coisa desse tipo acontecendo Eu volto e aviso pra vocês sobre... É, mostro pra vocês o que estiver acontecendo ali naquela situação em específico Beleza, pessoal? Então, eu vou preparar minha comidinha E eu volto com vocês daqui a pouquinho Bom, pessoal Chegamos em uma ilha aqui O spawn tá descontrolado de Pokémons aqui E tem um treinador Então, eu tô indo ali pra enfrentar o treinador Aí, outra coisa que me ensinaram É o Fast Change de Pokémon, né? Eu não preciso ficar trocando no E, ó Então, agora eu tô com a Ivysauro Já vou entrar na treta aqui com a Ivysauro Contra esse cara É sempre bom lutar contra esses treinadores Porque, às vezes, eles dão itens Ó, ele colocou um Sheldon Eu vou tacar Razor Leaf Folha Navalha nele Já matei O Ivysauro ganhou um pouquinho de experiência Inclusive, ele subiu de nível Ele mandou um Tentacu agora Também vou mandar de novo a Folha Navalha nele A Razor Leaf Beleza, já matei de prima Outro Pokémon de água Vou lançar de novo a Folha Navalha Moleque Tá dando um show, hein, Ivysauro Caralho, outra Folha Navalha Um quarto Pokémon Era um Squirtle Eita porra Ah, o Slowpoke veio me batalhar Olha que maldito Ai, que saco O ideal era que eu estivesse com o Ivysauro Eu vou colocar o Ivysauro Agora, mas acho que pra isso é importante O Ivysauro tá em primeiro, né Pra ele levar as tretas Assim, quando for assim Ó, o Razor Leaf Eita porra O Slowpoke tá dando um dano aqui, rapaz Ai, aguentei Beleza, agora vamos só finalizar com o Razor Leaf Beleza Ah, pessoal Eu vi as dicas de vocês com relação Eu tô colocando o Ivysauro em primeiro Pra ele comprar as tretas, tá Eu vi as dicas de vocês com relação a A que Pokémon pegar Eu tive bastante gente que falou pra eu pegar o Gengar, né Procurar Pokémons Fantasma Não sei se tem aqui Porque eu nunca vi Mas eu vou procurar E algumas pessoas também falaram pra eu pegar o Alakazam Então, eu vou Na verdade, o Alakazam sei que tem Que eu já vi Alakazam Os Cadabras por aqui e tal Então, na verdade Eu preciso fazer um Cadabra, né E trocar ele pra ele virar Alakazam Acho que é um esquema assim Depois eu confirmo lá nos Pokédex Como é que funciona E talvez procurar um Pokémon Fantasma Eu ainda tô procurando Eu chequei no Bioma do Gelo de novo, cara Então, assim, a tendência é que eu não esteja muito perto do Bioma É... Da... Da... Da savana, né Mas tudo bem Eu vou continuar procurando a savana aqui, pessoal Estou voando épicamente Épico com o meu Charizard, né Porque não tem como ser Não tem nada mais legal fazendo isso aqui Do que... Do que voar no Charizard Olha ele aqui, olha que bonitinho, gente Ei, Charizard, seu mito Bom Eita, pô Até travei aqui Socorro Socorro Deixa eu voltar a câmera aqui pro normal Beleza Então eu vou continuar voando E vou continuar procurando o Bioma da Savana Deixa eu voltar com a HUD Eu tô cego, né E aí, quando eu achar mais alguma coisa interessante Tipo aquela ilha ali Aquela ilha foi legal, né, velho Entupido de Pokémon de água E com treinador e tal Eu tô procurando bem treinador também Porque eu preciso dar sorte Às vezes um dele acaba dropando Acaba dropando, sei lá, uma Master Ball, tá ligado E tipo, aí a gente já sabe mais ou menos onde fica o spawn do Lugia Esses dias o pessoal mandou no Twitter pra mim O spawn do Raikul, né Do cão lendário Opa, aqui ó Mais um treinador aqui, ó De isso que eu tô falando, rapaz Então simbora Eita Dível 31 Ô, amigo Fica calma aí, rapaz Eita, porra Foi Charizard Que vacilo Ele mandou o War Turtle Sai Vai, a Evis Ih, a Evisora vai morrer Eu vou sacrificar o Sneasel Bom, talvez não, né Talvez o Sneasel dê porrada Vamos ver se Metal Claw Metal Claw deve ser bom pra derrubar o War Turtle Não, uma bosta Caralho Ele tem Beach Up O que será o Beach Up? É Dark Eita, porra Vai cair Bom, eu já sabia que ele ia cair Eu coloquei ele pra cair mesmo Pra eu poder colocar o Será que eu tô conseguindo dar um dano, hein Vou mandar um Beach Up de novo Vai que ele derruba Não, morreu Tá Agora é a hora que eu coloco o meu Ivisora Puto, o Ivisora precisava vencer essa luta, mano Ia ser uma vantagem Eu ia ganhar muito nível, velho Ai, caralho Mas se ele der um golpe forte O Ivisora fodeu Ô, garoto Destruiu Ele mandou um Pidioto agora O Pidioto eu não vou enfrentar com o Ivisauro, não Pidioto vai ser Pidioto e E Blastoise Beleza Blastoise Vamos mandar Bubble nele Tá aqui de bolha no Pidioto dele Eita, porra O Pidioto dele é forte, mano Aguentou de boa Meu ataque de bolha Blastoise precisa pegar aqueles ataques decentes de água também Ele só tem bolha aqui de água E não é muito bom, não, né E o foda é que eu acho que Nesse mod aqui Nesse mod No nosso modpack Eu acho que não tem TMs e HMs Então eu ensino ele a surf Pra ele surf é apelão pra caralho, né Já era Ele mandou um Spearow agora, tá Vai manter o Blastoise ali Tentar ganhar um pouquinho de experiência com o Blastoise também Até porque é nível 30, né Então eu não posso, por exemplo, colocar o Gara Dos que vai dar merda Eita, porra Ele colocou o Ivisaur Ah, já tem um cara pra destruir o Ivisaur aqui, ó Vamos apelar Vamos chutar o pau da barraca, rapaz Dá um Flame Burst nele, já era, já Caralho Outro Spearow, mano O cara não acaba, velho Dá um Dragon Rage nesse Spearow aí Vamos dar outra Fura do Dragão Boa, garoto Outro Ivisaur A gente vai mandar um É o sexto Pokémon do cara já, caralho Aí, boa Eu vi um Pokémon aqui atrás Pareceu ser interessante, velho Eu acho que eu já vi Olha, tem um treinador ali, mano Tem um treinador e tem Cara, esse Pokémon aqui Que Pokémon que é esse, mano? Zoroark Caralho, ele é irado, né, mano? Mas tudo bem Eu não quero pegar ele Já precisa errar e eu tô deixando ele passar? Parece, né? Mas não sei, mano Não conheço bicho, não Bom, nível 49 não é, né? Bom, simbora Então, ele já começou com o Ivisaur E eu comecei com o Charizard Então, já temos um Já temos um Eita, Poli Rule Poli Rule Vou ter que trocar Vou sacrificar o Pidioto Pro Ivisaur já entrar batendo Já Pidioto manda um Gust Caralho, hein, velho A gente tá inventando vários treinadores aqui Não é possível que eles não vão dar um E o Pidioto quase subindo de nível Que dó O Pidioto vai morrer quase subindo de nível Morreu Tá, agora eu vou ao Ivisaur E o Ivisaur consegue mandar um Razor Leaf nele Ai, caralho Ele pinotizou o Ivisaur Não, 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 não Ai, Ivisaur, você tem que acordar, caralho Ai, bosta Puta, que vacilo, cara Vai, Gardos, agora Nossa, vai ser treta, mano Essa aqui Porque agora vai sobrar só o Charizard, velho Mordei um belo Ai, Tackle não, eu queria dar Dragon Rage, cacete Dar Dragon Rage nele Vai, acabou, boa Beleza, segurou Ah, ganhei Pô, o Fidioto não deu nada, velho Que maldito Tá, beleza Charizard está selecionado ali Tem um Meow, velho O Meow é uma graça, né, mano Bom, acabaram os treinadores Eu tava procurando então a savana Não achei ainda Nossa, tá rolando uma treta feia aqui Eu tô só ouvindo os hits aqui Os hits rolando o som Então, pessoal Duas batalhas Vamos continuar voando mais um pouquinho Vamos procurar aí o bioma da savana Pela direção que eu vim Por não ter visto nada Eu acho que eu tô indo errado Então eu vou voar em outra direção agora E eu volto Caso eu encontre alguma coisa Beleza Então, não saiam Ó, reboladinha Não saiam daí Galera, voltamos É o seguinte Tem uma evolução do Como é que é o nome dele? Do... Ah, do Totodile Ali é o Grogonal Ele deve estar em um nível muito alto Eu não vou aguentar essa treta Nem fudendo É um Feraligator Tá, ele tá no nível 49 Eu dificilmente aguento essa treta Deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu tenho o Blastoise Tá full health Tá, não, full não Gyarados e Charizard O resto tá morto Então eu já vou entrar na treta Com o... O Gyarados Velho, a gente vai arriscar Tentar pegar ele, mano Ó, tem treinador aí no meio Caralho, que ilha foda, velho Eu vou até colocar uma marcação aqui, ó Vamos colocar como... Ilha irada Demorou Deixa ela marcada aqui E vamos pra cima do Feraligator Mano, vamos ver se a gente pega Eu acho que não vai dar, velho Eu acho que eu vou tomar uma bela de uma saroba Mas eu vou tentar Né? Eu vou começar nele com o Dragon Rage Ou Wing Attack Vamos tentar o Dragon Rage Ó, beleza Deu dano Ele usou Scary Face Burro Eu vou dar outro Dragon Rage nele Ai, caralho Jogou o Charizard na água, Charizard Sai daí, rapaz Dar o Dragon Rage O Dragon Rage tá tirando um dano considerável Hum, agora fodeu Porque se eu der Dragon Rage eu vou matar Então eu vou tentar dar um ataque mais fraco Ih, eu não tenho ataque mais fraco Tentar dar um Fire Fang Que não vai dar tanto dano Ai, garoto Bom, vai ser de Fire Fang mesmo Mais um Tirar um pouquinho mais de vida dele Beleza Já dá pra usar a Pokébola Vamos ver Ele é grande Então talvez dê pra usar uma Heavy Mas o ideal aqui seria a Ultra, né? Vamos procurar a Ultra Aqui eu tenho 7 Ultra Balls Beleza Joguei Vamos torcer, Leic Vamos torcer pra catar um Freddy Gator, mano Que foda que vai ser pegar esse Freddy Gator Sério Ah, bosta Fugiu Tá Não dá pra bater mais Então eu vou ter que usar alguma Alguma Pokébola diferenciada Quick, Fast, Dive, Heavy Heavy eu não vou usar, não Não vai adiantar Eu vou só acabar gastando Vamos jogar uma Pokébola normal Só pra cansar ele Só pra ele ter que lutar contra a Pokébola A Ultra não pegou a Poké Não vai pegar Mas foda-se Vamos jogar mesmo assim Cara, é Pokémon muito forte, né? Olha, usou agilidade Tá O único que eu tenho alguma coisa aqui Que pode Pode Puta Eu não tenho nada que pode stunar ele Que merda, né? Ai, deixa eu Mano, eu vou ter que ficar jogando Pokébola E torcendo, velho Essa é a real Vamos tentar jogar então A Dive Ball Vai, porque ele é água Puta, às vezes Ele não vai pegar Nível 50, mano O foda é o nível do Pokémon Tá muito alto, né, mano? Caraca Eu precisava, tipo, sei lá Deixar ele com 1 de vida, sabe? Peguei Puta que pariu Haha, moleque Estouramos no norte Pegamos um Friarigator, mano Aqui tem alguns cadabras e tal Nossa, tem bastante Pokémon aqui nessa ilha Mano, essas ilhas são muito legais Spawna muito Pokémon Eles ficam presos, né? Por causa da... Cadê o treinador que tá por aqui? Sumiu, né? Caraca, mano Mas foi irado, velho Pegamos um Friarigator, mano Como assim? Que coisa foda Caralho, olha essa ilha Que inferno, brother Pô, tinha um treinador aqui Que merda, hein? Sumiu, caraca Pior que, mano Eu precisava treinar Mas tudo bem Mano, essa ilha é muito boa, velho Bom, pessoal Vou fazer mais um cortezinho, então Eu acho que esse aqui Deve ser o último agora Pra etapa final Não sei o que mais pode acontecer Gente, que bonitinho O Marill E olha o Azul Marill, velho Que graxinha, né? Bom, beleza Aí ele irado no final das contas Bom, tem o Friarigator, né? Vou deixar o spawn ali A marcação Porque até pra ele Eu também sei onde eu tô agora, né? Então, beleza Vou voar mais um pouquinho Com o Charizard Vamos ver onde é que Eu vou chegar Deixa eu guardar essa berry aqui Vamos lá, Charizard Mais um voo Pessoal, então Vou continuar procurando Ilhas interessantes E coisas legais E eu volto daqui a pouquinho Galera, chama um Shine É um Shine É um Shine É um Shine Socorro Socorro É um Slowbro Shine Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, eu comecei a batalha Com o Slowbro Shine Ok Fight Charizard Dá um Wing Attack nele Vamos prestar pra ele não morrer Não morre Não deu nada Meu Deus do céu Dragon Rage Vai, Dragon Rage nele Dragon Rage Ai, caralho O Slowbro derrubou o Charizard Tá, calma Ele é um Slowbro Shine Eu não vou conseguir capturar Que raiva É, calma Vamos colocar quem? Blastoise e Garados Blastoise e Garados Eu vou colocar o Garados Porque o Blastoise depois aguenta mais porrada Garados Dá mais um Dragon Rage nele Vai Ai, ai, ai Vamos lá Outro Dragon Rage Caralho, 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 caralho Tá, agora é só aguentar a porrada E jogar a Pokébola E não morrer afogado Eu não posso usar Pokébolas? Por que não? Por que eu não posso usar Pokébolas, gente? Contra Pokémon Shine não pode usar Pokébola? Por que, cara? Ele tá falando que eu não posso usar Pokébola You cannot use Pokéballs Eu teria só que arremessar a minha bola nele Sem... Meu Deus Eu não entendi, cara Eu tô perdido Eu nunca vi isso acontecer Cara, não Então pera Então vamos dar Run Não posso correr Como assim, mano? O que é isso? Ué? Eu? Eu vou ter que matar ele? Fodeu Eu tô preso Vamos ver Vamos usar... Não, não vai dar pra eu ficar aqui Tipo, esperando ele me matar Bom, ele matou Puta, cara Não, eu vou matar ele Foda-se Ele vai me dar item raro Foda-se Vai lá Acaba com ele, Blastoise Foda-se Foda-se Eu vou perder um Shine Acabei de encontrar um Shine Eu vou matar um Shine Caralho, o Blastoise ganhou 3 mil de experiência Ah, velho Eu não entendi isso, galera Por que que... O que foi isso, jovem? Eu não entendi Deixa eu tirar o Teco aqui Ah, garoto Ganhou uma Timer Ball e uma Real Ball Grande bosta Ah, é porque é um Chef É um Slowbro Ele não é um... Ah... Ele é um Boss Cara, mas eu tinha certeza que ele era um Shine Que bizarro, né, velho Ele era um Chefão E eu não sabia que existia isso aqui Eu acabei de matar um Chef Pokémon muito louco Brilhante Shine Escrotíssimo Eu pensei que, por caralho Por que no de Game Boy você pode capturar os Pokémons Shine, né? Eles são raros Aqueles, tipo, são batalhas diferenciadas Bom, legal Gostei Gostei também Então eu já tenho mais uma razão aí Mais um objetivo nessa série Que é caçar esses Pokémons diferenciados E, cara Pegar eles, né? Porque eles dão item raro Acho que é assim que eu posso conseguir talvez a Master Ball Quem sabe, né? Cara, eu estou, assim, surpreso Sério Sem maldade Eu nunca tinha visto isso Mas que bom Foi legal Foi maneiro E eu acho que foi uma ótima finalização pro vídeo Afinal de contas Eu não tenho mais Pokémons para batalhar Eles estão todos mortos Ah, não, eu sou Blastoise Mas quanto tempo que eu vou ficar com um Pokémon aqui, né? Questão de tempo até ele ser destruído Então eu vou voltar pra minha casa Eu vou curar os Pokémons E eu espero os comentários de vocês nesse vídeo Pra que possamos trazer muito mais conteúdo De A Lenda dos Campeões Pessoal, muito obrigado por ter deixado mais esse episódio Se você gostou, não esquece de avaliar Pois é O incentivo, né? O like, o joinha, o favorito Ah! O like, o joinha, o favorito de vocês Que faz com que essa série continue firme e forte Beleza? Eu estou com medo de ficar andando muito por aqui E eu acabar me ferrando, né? Eu acabar... Como é que fala? Eu acabar encontrando alguma coisa tipo rara aqui Algum Pokémon foda, um treinador E eu perder a chance de pegar ele Porque tipo, eu estou num pico sem Pokémon Deixa então eu fazer uma marcação aqui, ó Vou colocar de paramos aqui, né? E aí, depois a gente pode voltar e pegar mais coisas Pessoal, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui Se você gostou, como eu já falei Então não esqueça de avaliar Deixa eu soltar o meu Blastoise aqui Não, eu quero o meu Blastoise Deixa eu ver se eu consigo pegar ele Aqui, ó Opa, sai daqui Aqui, ó Beleza Blastoise Então eu vou terminar aqui hoje com o Blastoise Afinal de contas, todos os pokémons estão mortos Nossa, Blastoise Como você subiu aí, cara? Você é um Blastoise e uma tartaruga-aranha, rapaz Uma tartaruga ninja Bom, pessoal Então é isso aí Espero que tenham gostado Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu! Blastoise